Vamos conversar com o Paulo Miller ao vivo, ele está em outra região afetada aqui em Florianópolis. Você está aonde por aí, Paulo? Oi, Dino, a gente está aqui no norte da ilha, mais especificamente no bairro Ingleses, que teve algumas ruas também bastante prejudicadas por conta da chuva, por conta desses alagamentos. Nós estamos na servidão Aberlá do Manuel dos Santos, era uma servidão que também estava praticamente toda ela alagada. A água por aqui já abaixou um pouquinho, vou pedir para o Diego mostrar. Mas aqui no final ainda da servidão, continua alagada aqui e a todo instante ainda volta a chover, porque a chuva, ela dá uma trégua de vez em quando, mas daqui a pouquinho já volta a chover. Por exemplo, agora já parou um pouquinho de chover, está um pouquinho mais fraco, mas antes já estava um pouquinho mais forte. Quando a gente estava indo para cá, o trânsito já está também bastante complicado e as pessoas acabam, aqui nesse condomínio aqui principalmente, não estão conseguindo nem sair de casa, até porque a situação é essa. Por enquanto, a rua cheia de água, deixa eu conversar com esse morador aqui. Boa tarde, qual que é o teu nome? Volta aí. Volta aí, sair de casa agora com essa chuva é impossível. É, está ruim, ontem estava pior, ontem estava mais pior, ontem alagou tudo ali, as coisas molhou tudo, que tinha ergueu um pouco também. O pátio aqui ainda a gente percebe que ainda tem um pouco de água ali, né? Tudo de água, a gente está cheia de água aqui na garagem também, no vizinho, tudo cheia de água aí. Tudo cheia de água. Esperar mesmo que essa chuva dê uma trégua para vocês poderem começar a limpar. Para nós poderem pegar e arrumar, né, que os donos aí vão pegar, vão levantar isso aí, vão fazer a calçada de novo. E aqui sempre alaga, como que é? É, essas ultimamente aí está alagando, né? Está alagando por causa que disseram que aqui tinha uma vaga aí que passava aqui, e a creche toca água de lá para cá também. Acaba acumulando bem aqui na... É, tudo aqui, tudo para cá, acumula tudo aqui. Para esperar parar de chover, né? É, esperar um pouco parar de chuva, né, para ver o que vai acontecer, né? Porque ontem à noite eu fiquei até as quatro horas da manhã tirando água de baldinho para fora, mas não adiantava igual, né? Daí agora estamos aí, esperando o que vai acontecer. Esperando o prefeito vir aí para resolver também que tem uma vala aqui que a gente quer botar cano, tubo, né, para ver. Para poder tentar resolver o problema de vocês aqui, né? Para resolver. Obrigado pelas informações, viu? Dino, essa é a situação então aqui, ó. A gente percebe que a água até baixou, porque ela estava até mais alta aqui na rua, ela até baixou, mas ela ainda continuou bastante acumulada aqui. Outras ruas aqui também do bairro Ingleses continuam desse jeito aí, com água acumulada, até porque a chuva não dá trégua, o tempo está bastante instável, chove de vez em quando mais fraco, mas daqui a pouco ela volta a chover forte mesmo. Agora o negócio é torcer para parar de chover, até porque o morador mesmo falou, para poder limpar as casas. Volto contigo aí no estúdio.